Oi, pessoal! Vamos resolver agora a questão número 90 do simulado do Enem 5. Essa é uma questão que trabalha com o assunto de porcentagem e de medida de tendência central e com a habilidade 27, que trata do cálculo dessas medidas. Vale ressaltar que esse assunto de estatística é um dos mais cobrados nas provas do Enem. O assunto do item é o seguinte, se trata de uma pesquisa que foi feita em uma turma a respeito da cor preferida deles, de cada um dos alunos, né? E deseja-se saber qual que é a quantidade de alunos que preferem a cor que é a moda dessa pesquisa. E, além disso, a gente tem a informação de que são 25 alunos que compõem essa turma. Então, analisando o gráfico, a gente percebe que a moda é a cor azul, que foi escolhida por 32% dos alunos. Então, como são 25 estudantes, para descobrir quanto que é referente aos 32%, a gente faz o seguinte cálculo. Vamos lá! Como são 25 alunos, a gente faz a multiplicação por 32%, que é igual a 25 vezes 0,32, que vai resultar em 8 alunos. Portanto, a alternativa correta é a letra C. E é isso, espero que tenham entendido e até a próxima! Tchau!